E aí galera, boa noite, loja de hoje, 36 horas atrasado, mas eu tô aqui, se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL, igualzinho, inscreve no meu canal, tá bom? A gente tem um novo GX, nossa, o que eu ia falar agora, hein? Meu Deus do céu, cara, a gente tem um novo GX, mas a Skelemara voltou pra loja, então peraí, deixa eu destacar ela, porque é uma das skins preferidas que eu tenho da Renegade, então a Skelemara tá de volta, cara, muito legal, a picareta dela também é muito boa. Ah, o ano passado eu peguei as duas, eu achei que ela tinha vindo num pacotão, não lembro que eu tinha comprado separado, então a gente tem o Bokarra, a Jete, cara, eu não lembrava da Jete, velho. E ela veio no Halloween do ano passado, realmente, capítulo 2, temporada 8, deixa eu ver a picareta. Ah, então o novo GX do Sinto Fluxo. Ah, o que que é isso, Brasil? Então o novo GX, novo GX do Sinto Fluxo, saiu. Ah, a gente tem os palhaços de volta na loja, a picareta é bem legal, cara. Nossa, eu já usei muito mesmo essa picareta, a Joyce também tá na loja, é uma skin muito linda, o protetor penoso com picareta e mochila, e mochila não, mas que é asa delta. A gente tem a Aurora, Caxiara, deixa eu ver a skin. Ah, esse é o que veio ontem. Ah, esse é o que veio ontem, deixa eu ver a skin. Ok, deixa eu ver esse outro. E por fim, o táxi. Beleza, então, aqui a gente tem os jogadores de golfe, tá bom? Tudo com picareta, você pode comprar o pacotão com todas as skins, ou cada skin separadamente. A mochila é separada das skins, sério, velho? E tem estilos também, mas eu não lembrava que a mochila é separada, mas então tá aqui. X23, todos os itens carca-assombrados estão na loja, né? Já saiu alguns, na verdade, mas estão fazendo uma rotação, né? Os últimos que chegaram ontem estão aqui. A Baba Yaga é bem legal, inclusive, cara. Esquisito, esquisito, mas legal da sua maneira. Nossa, a mochila dela é muito massa, velho. Mano, a mochila dela com esse corvo é bem legal, não tinha reparado. Ah, gente sufocante, as skins aqui. Pacotão não tem nada de novo. Clube do Fortnite, então destaque da loja de ouro, sem dúvida. Vai pro gesto, sinta o fluxo, tá bom? Deixe seu like, inscreve no canal se você for pegar ele ou qualquer outra coisa. Código critical. Boa noite, falou!